Aposentados têm direito ao PIS. Eu tô com uma informação aqui, eu vou te explicar hoje quem tem direito a esse benefício e como você pode sacar. Você pode ter dinheiro aí pra sacar, eu não tava nem lembrando, e esse dinheiro vai ajudar muito você e sua família nesse ano de 2024. As coisas estão muito caras e qualquer dinheirinho que pinta aí na nossa conta faz toda a diferença pra todo mundo, né? Manda aqui nos comentários o que você tá achando desse ano de 2024. Já passou aí metade do ano. E me conta aí qual que é a sua opinião sobre o governo. Você tá achando que as coisas estão fluindo, estão melhorando ou não, tá piorando? Manda aqui nos comentários. E se ficou alguma dúvida com relação a esse vídeo, você pode mandar também que eu gravo novos vídeos. Inclusive, sempre me perguntam aqui nos comentários sobre essa questão dos aposentados, o acesso ao PIS. E eu vou trazer essas informações agora pra todo mundo. Olha só, o PIS, PASEP, no caso do PIS, pra quem trabalha na iniciativa privada. E o PASEP, pra quem é funcionário público, é um benefício fundamental pra os trabalhadores do setor privado que cumpriram certos critérios ao longo da sua jornada de trabalho. Conhecido pra muitos como uma espécie de 14º salário, esse abuso salarial representa uma renda extra pra quem se enquadra nos requisitos que são exigidos aí pela lei. essencialmente, o PIS é direcionado pra aqueles que têm uma história de trabalho formal, com pelo menos 5 anos de registro no programa, e que tenham trabalhado ao menos 30 dias no ano base, recebendo até 2 salários mínimos mensais. Mas uma dúvida comum é, os aposentados também têm direito a receber esse benefício? Vamos lá. Quem são os beneficiários do PIS? A resposta, gente, é sim. Aposentados têm o direito de sacar o PIS contando que atenda aos requisitos básicos antes da sua aposentadoria. Então, se você atingiu, alcançou, atendeu os requisitos básicos antes de aposentar, você tem direito mesmo aposentado ao PIS. Mesmo após deixar o mercado de trabalho, esses indivíduos podem continuar recebendo o abono desde que tenham adquirido direito enquanto ainda estavam na ativa. Então, como os aposentados podem sacar o PIS? Prestem bastante atenção. Para os aposentados que se perguntam como proceder com o saque, é mais simples do que você possa imaginar. Graças a Deus, é muito simples para você fazer esse saque. É possível realizar a consulta do saldo do PIS através de várias plataformas digitais como o aplicativo da Caixa Econômica Federal, aquele antigo aplicativo da carteira de trabalho digital ou até mesmo através de serviços telefônicos como o Alô Trabalho. Você também tem um aplicativo do FGTS. Lá você também pode ter acesso. E também numa agência bancária da Caixa Econômica. Você pode ir lá e, então, você tem informação sobre o valor. se tem um valor para você receber e qual é o valor. Eu estou sempre dando uma consultada para ver se eu tenho algum PIS aí para receber, mas não tenho, não. Mas você pode olhar. Quem sabe não tem um valorzinho aí para você, né? E aí, tendo esse valor, você pode se direcionar aí para fazer o saque. Qual que é o valor do abono e, no caso, para quem se aposenta? O montante recebido por cada beneficiário depende exclusivamente dos meses trabalhados no ano considerado como base. O valor total pode chegar a um salário mínimo vigente que, desde 2024, no caso, é de R$ 1.412. Por exemplo, se um trabalhador ativo contribuiu por três meses no ano base, ele receberia um terço do salário mínimo com abono. E aí eu vou colocar na tela para vocês. no caso de um mês trabalhado, R$ 117,66. Dois meses trabalhados, R$ 235,33. Três meses trabalhados, R$ 353,00. E assim por diante, para quem trabalhou 12 meses, vai receber, então, um salário mínimo completo que é R$ 1.412,00 na data que nós estamos gravando esse vídeo. Onde obter mais informações sobre o PIS? Manter-se informado sobre os seus direitos é um benefício crucial. Para mais detalhes, informações sobre o PIS e sobre o PASEP e outros benefícios sociais, os trabalhadores e aposentados podem acessar as páginas oficiais do governo, da Caixa Econômica, no caso, para quem trabalhou na iniciativa privada, que vai receber o PIS. No caso do PASEP, você pode ter informações, para quem trabalhou na esfera pública, você pode ter informações através do Banco do Brasil. Além de perfis de redes sociais, no caso, por exemplo, canal do YouTube, como o nosso canal aqui, a gente está trazendo essas informações para você. Se você é aposentado e quer confirmar seu direito ao PIS, é recomendado fazer uma consulta direta dessas fontes, através do aplicativo, através do banco, em canais oficiais de atendimento especializados, para você evitar qualquer tipo de confusão e também para você evitar cair em golpes. Gente, tem muita gente ligando, falando, você tem aqui o valor do PIS para você receber, faz um depósito aqui de R$200, porque você vai receber R$1.412, é gratuito, você não precisa pagar para ninguém, você mesmo, ou uma pessoa de confiança, pode ter acesso ao valor do PIS para você, e pode te auxiliar com relação ao saque. Não aceite a ajuda de terceiros, de pessoas que estão entrando em contato, de quem você não conhece, tá bom? preste muita atenção porque sempre existem muitas e muitas e muitas tramóias aí de pessoas querendo passar a pena e trazer golpes. Eu tenho um vídeo aqui no canal que é uma dica de ouro aqui, principalmente para quem trabalhou entre os anos de 1971 e 1988. Nessa época, o PIS ficou retido nas contas do governo e o governo está liberando esse saque de uma bolada de dinheiro. Tem gente que é menos, depende do tempo que trabalhou, e tem gente que é milhares de reais. Para você saber se você tem acesso a essa grana extra, a caixa está liberando, é só você entrar em contato, como eu disse, com o banco, caixa econômica, ou através do aplicativo da caixa, meu FGTS ou FGTS, carteira digital de trabalho, nesses aplicativos, você consegue ter informação para você saber se por acaso você tem acesso, se você tem valor a ser sacado do PIS ou do PASEP ou não. Uma vez que você tem um valor para sacar, você pode então dar prosseguimento para você fazer esse saque. E aposentados, tá? E contribuíram, que tiveram aí, que alcançavam aí as exigências do PIS e do PASEP na época em que trabalhavam, tem direito a sacar o valor total. Então, gente, para finalizar, todo mundo que trabalha ou já trabalhou, dá uma olhada se você não tem PIS ou PASEP para você sacar. E se tiver, faz esse saque, porque se demorar muito, o governo pega esse dinheiro para ele, porque o governo gosta de pegar dinheiro nosso, né? Então, gente, essa é a dica. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like para o YouTube disparar esse vídeo, para a gente alcançar cada vez mais pessoas. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal. Se ficou alguma dúvida, se você quer sugerir um vídeo novo, manda aqui nos comentários, que eu sempre gravo para vocês. Obrigado pela sua companhia. Me segue lá nas redes sociais, Leandro Jael. E é isso aí. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti